Luana Piovani é uma das mais bonitas, sensuais e polêmicas atrizes do Brasil. Nessa conversa com o Tripo TV, Luana fala sobre corpo, beleza e explica por que não foge de uma briga na internet. Consegui parar de me desculpar por ser bonita, já há bastante tempo, dou todo o mérito do mundo e faço reverência mesmo à análise, à psicanálise, que ajuda muito. Mas não posso dizer que atrapalha, mas assim, tem um bando de gente linda e bonita que fica nesse lugar gostoso, quentinho, confortável, de ser chamado para os personagens iguais. E tudo bem, na maior dignidade, a vida é feita de escolhas e todo mundo tem direito a fazer as suas. Eu não gosto desse lugar, então o que eu fiz? Virei produtora de teatro infantil. Você acha que alguém realmente ia me convidar para fazer Pequeno Príncipe? Alice no Países Maravilhas? Não, não ia. Então eu fui lá e fui realizar os meus desejos, os meus sonhos, fui investir no que eu acredito, fui juntar a minha satisfação pessoal com o meu deleite profissional e com o meu sonho como cidadão. Juntei as três coisas e era isso que eu trabalho. Mas assim, eu sonho, eu amo sotaque. Amo sotaque. Eu queria tanto fazer uma nordestina, mas gente, pense. Ninguém me chama para fazer uma coisa que não seja comercial, entendeu? Todos esses filmes cabeças, ninguém me chama para fazer. Eu só sou chamada para fazer coisas muito comerciais. Eu sempre sou ou a rica, bonita, segura, dona de si, independente, ou eu sou uma mocinha, angelical, fofa. Mas tudo bem, gente. É o preço de eu ter nascido com essa cara. Na vida tudo tem que ter os dois lados, entendeu? A gente se cobra muito. Estou falando a gente mulher do século XXI, porque a gente quer ser tudo. A gente quer ser muito boa no trabalho, ter sucesso, conquistar o nosso espaço, bombar. E a gente quer ser uma excelente esposa, estar gata sempre, pronta para aquele sexo casual. Uma puta mãe, ainda quer ter tempo de ir na academia, malhar para estar gostosa quando rolar o sexo casual. Você pode ter certeza que a cobrança é muito maior, pessoal. Eu acho sim que as pessoas estão com medo de se posicionar. E se você se posiciona, todo mundo é muito fácil te cobrar, te dizer, botar o dedo na tua cara e dizer que acha que você está certo ou que você está errado. As pessoas estão muito intolerantes umas com as outras. A gente chegou nesse lugar. Você não sabe quantas vezes na minha análise e no meu espelho eu olhei e falei, caralho, por que você fala tanto assim? Porque tudo você tem que dar a sua opinião. Daí ao mesmo tempo eu olhava assim, por que eu nasci assim, caceta? Porque me perguntou, eu acho que eu tenho o direito de responder, porque ninguém paga as minhas contas e eu deito minha cabeça no travesseiro, feliz e tranquila, que eu não vou ser conivente com aquela ignorância. Foi isso. E aí? Sena 9, take 1. Ok.